É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área Estou aqui na Porta dos Correios para fazer mais um envio de banjo aí Para o meu amigo aí, o Marlon de Carvalho, certo? Ele é lá de São Gonçalo, lá de São Gonçalo, né? Do Rio de Janeiro Comprou o banjo da Oliver aí E vou estar enviando esse banjo para ele aí, beleza? Queria agradecer a todos vocês aí que estão comprando meus banjos, cavaquinho E tem a novidade que é o banjolin, né? Esse banjolin aí é o mais novo instrumento aí Ele pode ser afinado tanto como cavaquinho e tanto quanto bandolim também, beleza? Que a escala dele tem um braço largo, então dá para fazer bastante acordes lá Beleza? Fala rapaziada, se você ainda não comprou o banjo e o cavaquinho Só mandar um e-mail para mim, emersonbrasa.gmail.com Ou entrar diretamente no meu site lá, né? www.emersonbrasamusic.com.br Valeu para saber das novidades Tem apostilas em vídeo, tem tudo lá Falou rapaziada, obrigado, hein?